Muito bom dia a todos e a todas. Bem-vindos ao nosso décimo primeiro episódio. Hoje teremos connosco o Paulo de Saicunha, consultor na Abreu Advogados e que trabalha essencialmente nas aulas de Pernal, Sancionatório e Compliance. É um gosto imenso de tê-lo connosco, é um dos maiores advogados penalistas do país. No entanto, esta primeira introdução não foi feita conjuntamente com o Paulo por problemas informáticos. Por isso, para contextualizar, a primeira pergunta que vamos fazer e vai passar já para lá é efetivamente quem é o Paulo de Saicunha e como é que chegou onde está atualmente. Entrei em 1982 na Faculdade de Direito de Lisboa e gostei muito do curso. O curso era de facto algo para que eu estava muito mais vocacionado do que estaria se tivesse entrado em Engenharia Química. Portanto, fiz o meu curso, que é o curso de 82-87. É um curso que tem algumas personagens conhecidas, por exemplo, o antigo ministro Pedro Siza Vieira foi meu colega de curso. Agora, recentemente, terminado nesse mandato, o doutor Manuel Ramos Soares, juiz desembargador e presidente da Associação Sindical dos Juízes, também foi meu colega de curso, entre outros. Portanto, foi um curso interessante da Faculdade de Direito de Lisboa, um curso que estava ali na transição do período revolucionário, a seguir ao 25 de Abril, em que todos os professores foram saneados, mas na altura estavam a ingressar de novo na Faculdade de Direito. Bom, depois disso, não fui logo fazer a Advocacia. Ainda andei uns quantos anos pelos gabinetes ministriais e por empresas de natureza pública ligadas à área da saúde, até que em 1993, de facto, decidi acabar o meu estágio e dedicar-me a fundo à Advocacia. Portanto, concluí o estágio em 1993 e a partir daí, para além de um percurso académico que, entretanto, terminou em 2000, cheguei a ser assistente da Faculdade de Direito, sempre na área de Direito Penal, até 97, 98, salvo erro, ainda estive a dar uns anos de aulas na Universidade de Lusíada, aí noutra cadeira, na cadeira de introdução ao estudo do Direito, e depois, em 2000, decidi dedicar-me exclusivamente à Advocacia. Bom, e sobretudo, a partir de um processo que é um processo marcante da nossa história judiciária, que é o processo da Casa Pia, a partir dessa altura, passei a fazer quase exclusivamente direito penal, contraordenações, e agora, enfim, também, e também, com cada vez com mais importância, compliance e investigações internas. E, portanto, é este o percurso académico, e, enfim, ao longo destes anos, eu já completei 30 anos de Advocacia, contados desde 93, e, enfim, paralelamente a isso, já agora também vou referir, tive uma pequena passagem pela Ordem dos Advogados no Conselho Distrital de Lisboa, em 2010, desde 2012, e agora, depois de me terem desafiado para isso, sou o Presidente do Conselho Superior da Ordem, tenho mais ou menos a meio do mandato, e é também uma experiência interessante. Isso aí, é uma questão que depois já lhe vamos fazer sobre essa posição. Muito bem, em termos de percurso é mais ou menos isto. Ótimo. E, nesta senda, acho que é importante perguntarmos porquê direito penal? Foi exclusivamente o caso da... Paulo, foi exclusivamente a razão de ser do processo de Casa Pia que o marcou, ou foi outra razão? Não foi uma questão de opção, digamos assim. O processo da Casa Pia é interessante porque chega até mim através de uma ex-aluna que trabalhava na Casa Pia na altura e que me recomenda ou que foi, veio a ser o meu cliente no processo da Casa Pia, que era o provedor adjunto à data, provedora adjunto, Manuela Brantes. Bom, e essa minha ex-aluna tinha precisamente tido a disciplina de direito penal comigo na Faculdade de Direito de Lisboa. Eu na Faculdade de Direito dei sempre direito penal, embora fazendo várias incursões na área do processo penal e do direito penal 2. Portanto, na altura o direito penal era uma cadeira anual, porque havia cadeiras anuais e semestrais. penal 2 e o processo penal eram semestrais. Portanto, as pessoas que estavam no direito penal eram chamadas a reforçar as equipas na altura de exames e, portanto, corrigem muitos testes de processo penal e de penal 2, que eram, no fundo, temas da parte especial do direito penal, e tinha esta ligação académica forte ao direito penal. Curiosamente, na altura em que voto para a Casa Pia, estava a trabalhar no departamento jurídico de uma grande empresa e aí aquilo que fazia mais era direito laboral, quer na parte do processo disciplinar, quer depois no contencioso dos processos disciplinares. Tive também uma passagem breve do departamento de recursos humanos, portanto, conjuguei as duas coisas, direcção do departamento jurídico e direcção do departamento de recursos humanos. Isso deu-me alguma experiência em direito laboral. Bom, mas precisamente quando é aprovado o código do trabalho, que é em 2003, é quando surge o processo da Casa Pia, com grande intensidade, enfim, naquela altura achei que tinha mesmo que fazer uma opção e saí do departamento jurídico onde estava, entrei na altura numa sociedade de advogados que tinha um certo prestígio, um certo nome, que era a Barro Sobral Gomes, uma sociedade com sede ali no edifício, era um castilho, onde coabitava na parte residencial na altura o engenheiro Sócrates, que me cruzei até várias vezes ao pequeno almoço, é um dado interessante e curioso, mas a partir da Casa Pia fiquei publicamente associado à área do direito penal e fui, enfim, uma questão quase que de tendência natural, fui-me especializando mais nesta área. Mas uma vez que o Paulo ficou associado ao direito penal sentiu que era quase, era muito difícil depois mesmo que quisesse mudar de área? Eu acho que é difícil, vamos lá ver, o direito penal tem determinadas áreas que são muito próximas e onde um conhecimento profundo do penal e do processo penal é muito importante. Eu falei-vos há bocadinho do direito disciplinar laboral. O direito disciplinar laboral, quem saiba, direito penal e processo penal têm alguns pontos de avanço que, no fundo, trata com princípios que são princípios comuns. Não só, as contraordenações também e o próprio direito disciplinar em geral, também tenho feito alguns processos disciplinares, seja processos disciplinares na área civil, seja na própria área militar, também ganham muito com um bom domínio do processo penal e dos princípios fundamentais do direito penal. Outra área interessante, onde também se pode fazer algumas coisas com o mesmo fundo comum, é a área da responsabilidade civil por factos ilícitos, que, enfim, também obedece a princípios, quer em matéria de pressupostos de responsabilidade, sobretudo, não é? Mas também em matéria de prova, por exemplo, embora as regras do processo civil sejam já muito diferentes das regras do processo penal, mas, enfim, quem conheça bem os mecanismos da prova e sobretudo aquilo que são os truques que se vão aprendendo para, em tribunal, produzir uma boa prova, quem tenha sólidas bases no penal consegue transpô-las bem para a responsabilidade civil por facto ilícito. Portanto, há aqui uma área comum onde se pode fazer muita coisa. Agora, há outras áreas que inevitavelmente são muito especializadas e hoje nem sequer nem sequer tenho a voleidade de tentar fazer o que quer que seja, por exemplo, societário, não sei nada de sociedades hoje em dia, nem faria coisa nenhuma, já agora também tenho certo interesse, embora não seja societário, mas fazer uma due diligence num processo de fusões e aquisições que tenham uma componente penal ou até de avaliação da exposição do determinado alvo a riscos de responsabilidade civil, aí sim as bases de direito penal ajudam também a fazer esse trabalho. Agora, há outros que não, sei lá, o fiscal, o direito marítimo, família e sucessões, são coisas que não consigo fazer, nem quero fazer. Sim, 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 claro. E também gostaria de saber, como explicou, teve um pequeno percurso pela administração da saúde, foi chefe de gabinete do secretário de Estado da administração da saúde, e gostaríamos de saber se isso foi uma mais-valia para a sua prática no direito penal. O direito penal propriamente não foi, mas foi, eu também esqueci de vos dizer uma coisa, isto para vocês já não faz grande sentido, mas eu tive, no meu ano de curso, fomos para aí menos de 10%, aqueles que cumpriram o serviço militar obrigatório. E eu tive o privilégio, acho que foi o privilégio, agora que se discute a reintrodução do serviço militar obrigatório, eu tive o privilégio de ser um desses que foi chamado às fileiras, e portanto também tive, na altura ainda, um ano e meio de serviço militar obrigatório. Era uma coisa boa, porque quem era licenciado praticamente tinha garantido o acesso a um posto de oficial, portanto tínhamos uma recruta simpática e depois tínhamos um trabalho na especialidade nas nossas áreas. E aí também, como estive na divisão de pessoal do Estado-Maior-General das Forças Armadas, também aprendi umas coisas úteis para o direito laboral que fiz a seguir. A experiência dos gabinetes, já é uma experiência interessante, também foi uma mera casualidade. Eu estava a acabar o meu serviço militar, tinha ali duas opções, uma podia ter sido fazer um contrato com as Forças Armadas e continuar até mais ou menos o posto de capitão, que seria para aí uns 5, 6 anos de contrato e ficar nas fileiras, continuar nas fileiras como oficial miliciano, contratado, e quando estava a ponderar isso convidam-me para ir integrar este gabinete como chefe de gabinete. O que eu achei uma proposta engraçada, tinha 26 anos na altura, portanto era novo para um convite daquela natureza, mas aconselhei-me aí com alguns amigos e até decidi aceitar esse convite. Foi um convite interessante. Atenção que era na altura esse secretário de Estado não era um secretário de Estado qualquer, era o secretário de Estado que era o sucessor de um secretário de Estado que na altura saiu com alguns problemas, um senhor chamado Costa Freire, que era engenheiro, tinha trabalhado com a ministra Leonor Beleza e que saiu em circunstâncias um bocado complicadas. Portanto, o gabinete do secretário de Estado que eu fui esfiar era um gabinete de sui generis e portanto tinha muitos problemas envolvidos. É distante, fiquei algum tempo no gabinete, ainda fiquei com o secretário de Estado seguinte, mas cheguei a uma conclusão e tirei daí consequências que não me arrependo. As carreiras nos gabinetes não são carreiras profissionais. Portanto, a dependência de cargos de nomeação política é má, porque há muita gente que se torna verdadeiramente dependente desses cargos e depois anda a saltitar de gabinete para gabinete, de direção-geral para direção-geral e muitas vezes sem grande coerência política porque, no fundo, acaba por criar ali uma simpatia e até um conhecimento de determinadas áreas e vai sendo nomeado por governos do PSD, por governos do PS, enfim, vão continuando, são uma espécie de profissionais da administração pública e dos gabinetes ministriais que, por não saberem fazer mais nada, se vão eternizando. Na minha perspetiva, estes lugares de nomeação política são interessantes, dão uma experiência enriquecedora. Nós conhecemos a administração pública e percebemos como é que as coisas funcionam. Percebemos, enfim, muitos jogos de interesses que existem e ficamos com uma certa sensibilidade para lidar com esses problemas. Agora, é preciso sair no momento certo e eu decidi sair dos gabinetes precisamente nessa altura em que retomei o meu estágio e o concluí que foi em 1993. Portanto, a partir daí passei a fazer só advocacia e direção jurídica de departamentos de empresas, mais nada. O seu estágio ainda era de 3 anos, não é? Naquela altura. O meu estágio era de 3 anos, eu comecei numa altura em que nós já tínhamos uma parte de formação com aulas e depois tínhamos que recolher várias assinaturas nos tribunais e fazer várias intervenções com nomeações oficiosas. Já agora, deixem-me dizer-vos isto que também é interessante, uma vez que vocês vão ter vários dilemas em termos de orientação profissional. No meu tempo, quando começámos a fazer o estágio, os estagiários da segunda fase podiam fazer oficiosas. Faziam normalmente oficiosas em direito penal. Bom, dizia-se na altura que isso nem sempre era bom para a defesa dos arguídos. Eu não tenho a certeza se era bom ou se não era, sobretudo comparando com a atual situação. Nós atualmente também temos muitos advogados que se dedicam exclusivamente ao apoio judiciário. Não fazem mais nada, só fazem aquilo. O que leva a questionar se verdadeiramente o apoio judiciário é independente ou não. Porque, enfim, no fundo, estes colegas que estão completamente dependentes do apoio judiciário e são muitos, dependem exclusivamente daquilo que o Estado lhes paga. E paga muito mal. Daí que uma das ideias que parece mais ou menos revolucionária, mas que eu até gostava de retomar em termos de ordem dos advogados, era a de que as defesas oficiosas devem ser feitas por qualquer advogado, não defendo por estagiários, mas por qualquer advogado, até numa perspetiva de, se quiserem, a ação social que é um dever da advocacia. Portanto, voltávamos àquilo que existia no meu tempo em que eu podia ter a sorte ou o azar de receber 10 ou 15 defesas oficiosas, como qualquer advogado inscrito podia receber, e nessas 10 ou 15 podiam aparecer processos muito simples ou um ou outro processo mais complicado. Mas, inevitavelmente, é assim, e é no fundo um dever corresponde a um dever social inerente à condição de advogado. É isto para vos dizer que eu não gosto especialmente do atual regime em que o patrocínio oficioso é voluntário, portanto, só está quem quer estar, mas depois isto acaba por criar um conjunto de advogados que é exclusivamente dependente das defesas oficiosas e quando se chega a este ponto, quer dizer, enfim, falar de independência é um bocadinho irreal, digamos assim. Não considera que eu, eu lembro-me que houve aliações para o escenario da ordem dos advogados há cerca de um ano e havia um candidato que tinha uma das propostas era, acho que o seu nome era Paulo Valério, uma das propostas era criar uma defensoria pública, mais ou menos uma carreira de defensores públicos como acontece no Brasil, de modo a cautelar essa situação de haver já uma extrema dependência de, mesmo para a sobrevivência dos próprios advogados defensores oficiosos. Eu não concordo com essa ideia, aliás tive a ocasião quando estávamos todos em campanha, eu na altura ainda estava na Quatro Casas e nós recebemos o doutor Paulo Valério, aquelas sessões que se faz com os candidatos sobre o Paulo Valério e eu tive a ocasião de manifestar a discordância com essa ideia. Não me parece uma boa ideia. Isso no fundo é uma espécie de espelho do Ministério Público com a criação de um instituto do defensor público. Bom, só que esse instituto do defensor público, se neste momento nós podemos questionar a independência do apoio judiciário pelas razões que vos disse, a partir daí, da criação desse instituto, então não havia independência nenhuma porque nós estávamos em presença de um instituto público que podia ter autonomia, na fundo podia ser quase que um espelho do Ministério Público, como eu vos disse, mas que não deixava de estar na dependência do Estado. Essa solução parece-me uma má solução porque a defesa penal e é disso que estamos a falar essencialmente, nós estamos a falar de outra coisa, a defesa penal deve-se manter na advocacia e deve-se manter sob a tutela da ordem dos advogados. Não quer dizer que o Estado em que estamos hoje seja o desejável, acabei de vos dizer que não é, a meu ver, mas a tentação de criar um instituto de defesa pública também não me parece uma boa solução. Para mim a melhor solução era mesmo constituirmos ou reconstituirmos a situação anterior ao patrocínio judiciário voluntário e obrigar todos os advogados inscritos na ordem a receber os patrocínios oficiosos que lhes calhassem em sorte. Isso até era uma medida disciplinadora das condições para o exercício da advocacia porque hoje também nós hoje temos à volta de 35 mil advogados inscritos. Provavelmente teremos mais até já porque há cursos de estágio que têm estado a ser concluídos agora. Bom, e muitos desses advogados não reúnem do ponto de vista da organização que é preciso hoje em dia ter para se fazer a advocacia, não reúnem essas condições. não têm o escritório próprio, muitos têm o escritório em casa, não têm os meios indispensáveis, por exemplo, é fazer um escrutínio do branqueamento de capitais a que estão obrigados ou a garantir o sigilo profissional a que estão obrigados. E portanto, desses 35 e muitos mil advogados que estão com a inscrição ativa, alguns não têm efetivamente condições para exercer a advocacia cumprindo o estatuto. Infelizmente, a ordem também não tem condições adequadas para fiscalizar efetivamente, por exemplo, só para vos dar um pequenino exemplo, os requisitos do domicílio profissional do advogado. Não há condições para o fazer. Bom, isso leva-nos à situação em que nós hoje vivemos que é o de termos imensos advogados, alguns deles sem as condições ideais para o desempenho da profissão. Ora, se fosse obrigatória o patrocínio judiciário, e se todos esses advogados inscritos tivessem o dever de fazer os patrocínios que lhes calhasse, bom, isso se calhar obrigava a que tivessem as condições necessárias para exercer a advocacia e não, enfim, por exemplo, aquela advocacia de fim de tarde ou para os amigos que em muitos casos se vê que existe. não parece uma medida muito popular, apesar da perspectiva dos advogados todos inscritos de haver uma obrigatoriedade de fazerem esse escape, porque depois, ainda que sejam, é isso, o valor pago que irão receber é... A medida não é popular, mas eu também não estou em campanha eleitoral e portanto posso propor as medidas que me parecem as mais corretas. Mas reparem, isto não quer dizer que ficando as coisas como estão ou sendo alteradas, que não tenha que se rever a tabela do apoio judiciário, que é uma coisa absolutamente indigna. Aquilo que se paga aos advogados que fazem o patrocínio judiciário e a altura em que se paga, portanto tarde e a más horas, é uma vergonha para a justiça portuguesa. E acho que, enfim, devia estar nas prioridades do programa de governo e do Ministério da Justiça a alterar rapidamente as tabelas do apoio judiciário e garantir um pagamento efetivo e em tempo, porque depois é preciso estar à espera tempos infindos pelos pagamentos das oficiosas. Sendo que o próprio sistema de pagamentos tem uma série de disfunções que são incompreensíveis e que podem ser alteradas com grande facilidade. Já agora, também vos lembro que nos anos da pandemia, a única classe profissional que não teve um único apoio estadual entre os profissionais liberais foi a classe dos advogados. E isso foi especialmente dramático para aqueles meus colegas que viviam do apoio judiciário, porque, como calculam, com a atividade dos tribunais drasticamente reduzida, obviamente que não havia patrocínios oficiosos e essas pessoas viram-se privadas da sua fonte de rendimentos durante o período que ainda foi considerável, foram cerca de dois anos mais. Sim, sim, sim. Paulo, nesta senda, e já vamos falar sobre o plano governamental do novo governo sobre a justiça, queria perceber como é que foi o seu primeiro julgamento. Se recorda? O meu primeiro julgamento que eu me recordo foi exatamente uma oficiosa e foi uma oficiosa, eu lembro-me por acaso bem disso, foi na boa hora, na boa hora no tribunal com muita piada, porque tinha péssimas condições, era muito quente no verão, muito frio no inverno, mas as salas eram salas com uma grande dignidade, o edifício era um edifício também de porte impressionante, bom, e eu creio que na minha primeira oficiosa que foi aí precisamente, eu fui nomeado para o ato, portanto eram arguídos que iam começar a ser julgados, salvo erro, o processo era um processo de tráfico de droga, acho que sim, e portanto tinha um oficioso que na altura faltou e o tribunal nomeou-me para o ato, e os arguídos na altura até mostraram uma certa relutância em ter um oficioso, ah, o advogado não serve para nada e tal, nós nem precisamos, houve um, eram vários, houve um que até disse, até prefiro não fazer com o advogado e o juiz disse, não, juízo coletivo, era um tribunal coletivo, disse, não senhor, tem que ter advogado, nós não podemos iniciar o julgamento sem ter o advogado. E a primeira coisa que eu fiz foi uma coisa que causou estranheza aos arguídos e causou, enfim, algum incómodo ao tribunal, o tribunal queria despachar o julgamento, que foi dizer que como tinha sido nomeado na hora para o ato, tinha que ter tempo para analisar o processo. E lá me deram uma hora, uma hora e pouco para analisar o processo, para ver a acusação, no fundo não deu para muito mais do que isso e tal, mas porquê? E aquilo causou estranheza ao tribunal por um lado, porque normalmente o oficioso que aparecia a substituir o outro passava ao julgamento e depois logo se via, e também causou estranheza aos arguídos que no fim da intervenção, mesmo aquele que estava mais relutante em ter advogado, depois até veio agradecer porque gostou das intervenções e das perguntas feitas às testemunhas e por aí fora. Mas foi, enfim, na altura era assim, éramos um bocadinho lançados às feras e eu nessa altura ainda estava a acabar o estágio, precisamente porque mesmo na segunda fase de estágio um estagiário podia fazer patrocínio oficioso mesmo perante tribunal coletivo, como bem, portanto, era um crime punível com penas elevada, como ainda hoje é, e não havia problema nenhum em ser votagiário. Mas nessa altura ainda era pior, porque em comarcas mais pequenas onde não houvesse advogado disponível, sendo obrigatória a assistência de defensor, o que é que o tribunal fazia? Nomeava, por exemplo, o notário. E se o notário não tivesse disponível, nomeava um funcionário para fazer a defesa dos arguídos. E isso acontecia, e aconteceu em muitos casos, felizmente hoje já não é possível, mas não se esqueçam que estamos a falar, eu aqui estaria a concluir o estágio, portanto estou a falar por aí de 92, em 92 ainda era assim, não é? Felizmente mudou. Pois, eu também sou, agora já sou advogado do estagiário de segunda fase e depois eu não tenho essa abenécia de poder intervir com para... Desses julgamentos perante o tribunal coletivo. E na boa hora, porque a boa hora era muito mais impressionante do que o Campos da Justiça, essa boa hora era um edifício com, enfim, com uma dignidade majestática, podemos chamar-lhe assim. Muito bem. Então, digam-me lá, querem que me pronuncie sobre que mais? Queremos também qual é o seu julgamento mais importante e depois o mais marcante, ou se forem o mesmo, agora só dizer um. Repara, há vários. Há um... Eu antes, a Casa Pia foi o mais mediático de todos e dos mais complicados. Mas antes disso, o meu primeiro julgamento com uma dimensão mediática e complicado, embora interessante, foi um julgamento relacionado com o Ministério da Saúde, precisamente, embora já não estivesse no Ministério na altura. É um processo dos anos 90 que tinha a ver com a possível contaminação, ou vírus da SIDA, de doentes hemofílicos. Esses doentes tinham levado um produto chamado concentrado de fator 8 que se suspeitava que pudesse ter contaminado com o vírus da SIDA um conjunto de indivíduos, homens, porque a hemofilia só dá no sexo masculino. Bom, e nesse processo a arguida principal era a doutora Leonor Beleza, precisamente. Mas tinha vários arguidos do Ministério da Saúde que eu tinha conhecido na minha passagem pelo Ministério da Saúde. Tinha a mãe da doutora Leonor Beleza, que era secretária-geral do Ministério na altura. O meu constituinte nesse processo era o antigo diretor do Instituto Nacional de Sangue. E o processo foi um processo interessante que eu apanhei desde o início porque o tema era um tema muito complicado. Obrigava a um estudo aprofundado sobre a SIDA, que era uma doença complicadíssima na altura, sobre todas aquelas questões relacionadas com contágios por transfusões de sangue. Neste caso aquilo não tinha nada a ver com as transfusões de sangue porque, no fundo, o produto que estava em causa em Portugal era um medicamento que tinha características completamente diferentes de uma transfusão de sangue. Mas houve uma grande confusão mediática entre, por exemplo, um caso que aconteceu em França em que estávamos a falar de transfusões e neste não estávamos a falar de transfusões, mas mediaticamente era como se fosse uma grande confusão e, portanto, o processo foi um processo duro com episódios marcantes, por exemplo, à saída da leitura da decisão instrutória, nós tínhamos uma manifestação à porta de pessoas que queriam agredir os agredidos, os arguidos. e foi um processo que permitiu conhecer grandes figuras da advocacia da altura. O doutor Daniel Proença de Carvalho era o advogado da doutora Leonor Doeza. O Ricardo Sá-Fernandes, que hoje é muito meu amigo, aliás, como o Daniel Proença de Carvalho, o Ricardo Sá-Fernandes era o advogado da mãe da doutora Leonor Doeza. O Rogério Alves, que na altura era um miúdo como eu, que na altura teria 30 e tal anos, aliás, sim, nessa altura tinha 30 anos, precisamente. O Rogério é um ou dois anos mais velho que eu, também estava nesse processo, portanto, foi um processo com interesse e foi talvez o meu primeiro processo a sério. Depois não o levei até ao fim porque o meu constituinte morreu a meio, mas vim a reentrar no fim com outro cliente que era, na altura, o diretor do Serviço de Imuno-Hemoterapia do Hospital de Santa Maria e que também era arguído nesse processo. Entrei no fim e eu e o Rogério, curiosamente, nós os dois, conseguimos, cada um por seu lado, matar o processo no Tribunal Constitucional por uma questão de prescrição. Depois podemos falar mais adiante se tivermos tempo, também tem a sua piada. Bom, esse foi o primeiro grande processo mediático, mas não foi comparável à Casa Pia. Casa Pia, até pela natureza dos crimes, não têm, vocês não têm ideia disso, porque não viveram esses acontecimentos na altura, mas ali naquela, enfim, na primeira parte da década de 2000, um bocadinho até mais tarde, os crimes de pedofilia eram crimes absolutamente infamantes e que eram os crimes que, podemos dizer de forma assim simplista, estavam na moda. E, portanto, aquele processo foi um processo muitíssimo marcante, muito complicado. O julgamento durou cinco anos. Salvo erro, foi o julgamento mais longo da justiça portuguesa. e, portanto, com todas essas características terá sido um dos processos mais difíceis que já tive. Mas já tive outros por outras razões. Há um que me lembro com, enfim, hoje em dia com uma certa descontração, mas que foi um processo onde ainda senti mais atenção mediática do que no processo da Casa Pia. Isso tem uma explicação. Na Casa Pia eram vários arguidos e eram vários assistentes. e neste processo que eu vos vou falar agora havia uma assistente e um arguido. Vou falar no processo de violência doméstica da Bárbara Guimarães relativamente ao professor Manuel Maria Carrilho. Bom, que foi um processo já da década seguinte, da Casa Pia primeira década do século, este da violência doméstica segunda década do século. Um de duas figuras muito marcantes. O professor Carrilho é conhecido de toda a gente, não é uma personalidade simpática para muitas pessoas, portanto, aos olhos da opinião pública era o mau e o papel do mau colava-lhe bem. A Bárbara Guimarães, pelo contrário, é uma pessoa muito simpática e, enfim, que tinha, precisamente por isso, maior agrado e maiores seguidores e entusiastas do lado da opinião pública. esse processo foi difícil por causa deste preconceito que há, condiciona inclusivamente os tribunais, por muito que os tribunais digam que não. Quando nos aparecem figuras públicas, os juízes não são imunes a isso. Se gostam mais de um e menos ou mais do outro, enfim, há ali um preconceito que tem que se vencer e os advogados têm que procurar o melhor possível vencer isso. Portanto, esse processo também foi um processo muito interessante, até porque a tal moda, quando digo moda digo isto entre aspas, é só para se perceber o que eu quero dizer. A moda da pedofilia dos primeiros dez anos do século transitou para a moda da violência doméstica nos segundos dez. E, portanto, este processo foi dos processos mais mediatizados de violência doméstica e foi o processo onde tive gosto em participar. Bom, depois há outros menos evidentes mas igualmente interessantes. Tive uma intervenção no dos vistos Gold também. Tive num que não correu lá muito bem e que até me expôs bastante e eu não gostei especialmente disso foi a operação FISE em que o Arguido era um procurador do DCIAP daí a exposição foi muito má porque houve ali uma série de insinuações e de coisas que eu achei até bastante nocivas para a minha imagem e tive que reagir a isso. Mas, enfim, todas essas circunstâncias vão fazendo ganhar alguma experiência no plano mediático e nestes casos isso é muito importante, não é? É importante conhecer os jornalistas que se dedicam a estas coisas é importante perceber como falar com eles quem são aqueles em quem podemos confiar mais quais são aqueles que têm uma orientação já muito pré-definida porque há uns que estão sempre do lado do Ministério Público outros são mais sensíveis às questões da defesa e dos direitos fundamentais e portanto tudo isso tem uma certa piada e leva algum tempo a ganhar experiência para se lidar com isso. Depois há outros processos interessantes por onde passei a Operação Marquês já não estou lá na Operação Marquês porque já não estou a patrocinar a ex-mulher do Engenheiro Sócrates mas estive durante uma parte muito significativa inclusivamente estive até à instrução em que ela foi despronunciada para depois o Tribunal da Relação voltar a pronunciar agora à há muito pouco tempo e nestes últimos processos enfim que estão agora mais mediatizados e ainda em curso na influência e no processo da Madeira que é a Operação Zarco também enfim obviamente são processos muito exigentes mas que dão do ponto de vista técnico e da satisfação pessoal que se sente para que quando se anda nestas áreas naturalmente é bom ter estes processos e são aqueles que nos desafiam mais por todas as razões enfim esses são processos que ainda estão em marcha não posso falar muito deles mas vão dar bastante trabalho vão dar bastante trabalho muito bem já indicou uma panóplia de casos e muitos deles mediáticos e neste seguimento da sua natureza mediática gostaríamos de saber qual é o impacto dessa exposição mediática na garantia de um processo justo e equitativo e também na sua própria vida pessoal essa exposição olha o processo justo e equitativo de facto é um problema é um problema sério mas é um problema que eu acho que é inultrapassável e tem a ver com aquilo de que eu já vos falei ainda agora que é a questão do preconceito é inevitável nós todos temos preconceitos que são de vária ordem o mais fácil se calhar de perceber é o da filiação clubística para a pessoa do Sporting enfim se tiver que julgar um arguido do Sporting tem uma predisposição relativamente ao caso diferente de uma pessoa do Benfica isto é para simplificar vou-vos dar esse exemplo claro claro que os juízes têm um treino específico e têm além do treino têm um dever que se lhes impõem de absoluta imparcialidade eu tenho a certeza até que na maior parte dos casos conseguem alcançar essa imparcialidade mas a verdade é que o tal preconceito existe sempre e tem que se vencer esse preconceito nos processos mediáticos e sobretudo com figuras mediáticas que há processos que são mediáticos mas não têm figuras mediáticas e há outros que são mediáticos porque têm figuras mediáticas e por isso é que são mediáticos bom nesses também há o preconceito relativamente à pessoa pode-se gostar do Engenheiro José Sócrates ou não gostar no caso do Manuel Maria Carrilho a mesma coisa bom e isso à partida é sempre uma dificuldade acrescida ao julgamento justo e equitativo é essencialmente uma dificuldade que tem que ser vencida pelos juízes e pelos procuradores que têm o caso a mediatização cria uma dificuldade acrescida é que cria junto da opinião pública também uma certa predisposição quanto à culpa ou quanto à inocência das pessoas o que é muito mal isso é francamente mal porque há um princípio é um princípio que vocês conhecem que é o princípio da presunção de inocência que é dos princípios mais maltratados da nossa ordem constitucional e é dos princípios mais importantes não está lá por acaso e não é por acaso que foi consolidado ao longo de séculos e que é uma conquista civilizacional da qual eu acho que não se pode retroceder mas hoje em dia toda a gente viola o princípio da presunção de inocência a começar pelos próprios reguladores por exemplo se um banqueiro é erguido o Banco de Portugal não o vai considerar idóneo para desempenhar funções nas direções ou nas administrações dos bancos só por ser erguido se um político é erguido há uma pressão social enorme e até no próprio meio entre os pares não é? para que se demita das funções que está a existir bom, porquê? porque do ponto de vista social se cria uma espécie de presunção de culpabilidade que é no fundo algo que é francamente deplorável relativamente ao que devia ser a presunção de inocência não é? e é criado um ambiente propício a considerar que as pessoas são culpadas porquê? porque se forem ver os processos são mediáticos numa fase de inquérito em que aquilo que é tratado mediaticamente e aquilo que passa cá para fora são sempre indícios que apontam no sentido da culpabilidade dos visados encontra-se dinheiro em casa de alguém ter dinheiro em casa não é um crime não é um crime a pessoa pode ter dinheiro por variadíssimas razões foi acumulando porque não quer ter o dinheiro no banco porque os bancos às vezes têm crise ou pura e simplesmente porque gosta mais de lidar com o dinheiro pessoas mais antigas gostam mais de fazer claro que ter dinheiro em casa também pode indiciar no mínimo fraude fiscal pode indiciar que alguém tem pagamentos que não declara como rendimento tributável portanto é uma situação vá lá que é uma situação dúbia mas não é pelo simples facto de alguém ter dinheiro em casa que é culpado de um crime de corrupção por exemplo mas quem é suspeito de um crime de corrupção e é apanhado com muito dinheiro em casa imediatamente com uma soma aritmética de 2 mais 2 é considerado pela opinião pública como um corrupto certo? bom pode não ser atenção pode ser só e isto é que é interessante discutir pode ter cometido um crime fiscal pode pode ter ao longo dos anos recebido dinheiro que não declarou fiscalmente bom então isso é um crime fiscal não é um crime de corrupção mas se se puser aquilo tudo num determinado contexto parece que é corrupção mas não é corrupção bom ora tudo isto é muito complicado porque há o tal preconceito que eu vos disse que necessariamente qualquer pessoa tem nós vamos somar uma pressão mediática muito grande se repararem toda a gente fica frustrada quando um julgamento chega ao fim com absolvições quando é absolutamente normal o julgamento chegar ao fim porque senão não valia a pena haver julgamento se a pessoa acusada fosse para o julgamento condenado não interessava haver julgamento nenhum julgamento faz-se precisamente para sem margem para dúvidas e de acordo com as tais regras do processo justo e equitativo chegar a uma conclusão sobre a culpabilidade se o tribunal não condena é porque não alcançou essa conclusão e não tendo alcançado essa conclusão tem que absolver isto é normal ah mas isto não é a justiça a funcionar a justiça a funcionar é o ministério público acusa o tribunal condena não é verdade é exatamente o contrário se o tribunal condenasse todos os acusados então aí é que nós tenhamos razões sérias para suspeitar sobre o bom funcionamento da justiça Paulo e como é que se combate esta esta inversão da produção da inocência e da própria talvez até uma falta de entendimento que os próprios juízes os próprios profissionais têm já preconceitos como é que se combate esses preconceitos e até associado a isso considera que também os atores judiciários têm feito um recurso exacerbado à prova indireta neste âmbito considero as duas coisas quer dizer combater tem que se combater de base aliás eu estou agora enfim com uma incumbência de preparar um pequenino discurso nas comemorações do 25 de Abril na Ordem dos Advogados e uma ideia que se calhar vou pôr aí dentro do pouco tempo que vou ter é de que um dos grandes fracassos do 25 de Abril foi no desenvolvimento de uma cultura cívica democrática o que é que isto quer dizer? quer dizer que nós hoje vivemos numa democracia ninguém discute isso e até vivemos numa democracia que tem certos padrões de qualidade mas há um em que falhamos completamente que é na cultura cívica democrática ainda há uma cultura de autoridade uma cultura de respeito que é precisamente a base que faz com que não se aceite bem um princípio como o princípio da presunção de inocência é um bocadinho aquela ideia do se há fumo há fogo onde há fumo há fogo ou seja se alguém é suspeito por exemplo de ser corrupto é porque se calhar é bom e portanto a tendência normal de uma sociedade que não absorveu bem princípios de cultura cívica democrática é a partir do princípio que de facto aqueles suspeitos de corrupção são mesmo corruptos isto tem que se combater nas escolas e tem que se combater mentalizando as pessoas para outra coisa que é o de que até podem ser corruptos mas até prova do contrário não são são inocentes e portanto as coisas têm que seguir o seu curso e tem que se concluir de acordo com regras que são elas próprias regras do Estado de Direito Democrático que são as regras do processo justo e equitativo na área penal tem que se concluir de facto que sem margem para dúvidas aquelas pessoas são efetivamente corruptas e então condená-las e fazê-las cumprir pena e se tem outro problema da justiça portuguesa que é o problema da ineficácia da justiça penal as coisas demoram muito tempo a ser resolvidas e isso gera sentimentos de desconfiança na opinião pública bom exemplo disso a Operação Marquês ainda não foi julgada o processo do Banco Espírito Santo ainda não começou o seu julgamento e já passaram mais de 10 anos a sensação das pessoas é de que a justiça não funciona mas não é porque os culpados não estão na prisão porque isso é que é a má perspectiva das coisas não funciona porque não há ninguém preso não é porque não há ninguém preso é porque ainda não se julgou definitivamente crimes pelo seu impacto social e alarme que causam tem que ser julgados em tempo útil tem que ser julgados em menos tempo do que aquilo que são julgados pela justiça portuguesa aquele tempo que leva a julgados a prova indireta é outro caso bastante interessante não é porque a prova indireta muitas vezes redunda em ilações ou inferências que se tiram e que do ponto de vista processual penal não são atendíveis é sei lá mais ou menos há até uma figura interessante que é o da perspectiva por exemplo entre um 6 desenhado no chão a um 9 se eu estiver a ver o 6 de uma determinada perspectiva ele é o 9 mas se passar para o outro lado passa a ser um 6 bom a prova indireta muitas vezes perturba as conclusões que se tiram dos indícios porque não é suficientemente sólida não quer dizer que não tenha em muitos casos que se recorrer à prova indireta mas recorre-se há imenso tempo à prova indireta vamos lá ver uma prova direta e acabada é praticamente impossível de fazer por isso é que se distingue a verdade material da verdade processual uma coisa é o que se prova no processo outra coisa é o que aconteceu já agora recomendo-vos porque é muito interessante e usei isso até quer com estagiários meus quer até com alunos há um filme que eu acho que é da década de 80 que é baseado num caso real dos Estados Unidos o título em português é Os Reveses da Fortuna os dois atores principais são a Glenn Close e o Jeremy Irons é um filme que vale a pena ver porque é precisamente um filme sobre a intangibilidade da verdade material nós temos um caso suspeito de tentativa de homicídio que pode ser explicado com igual lógica na perspetiva da tentativa de homicídio como numa perspetiva de tentativa de suicídio como numa perspetiva de puro acidente bom e o que é interessante ver é como é que processualmente a coisa se constrói em razão daquilo que foi a verdade dos factos portanto nós nunca conseguimos alcançar a verdade material e temos que viver com a verdade processual a verdade processual também tem uma regra de ouro que é o indúbio para o réu e essa regra destina-se sobretudo a evitar que inocentes sejam condenados é claro que como qualquer regra que é imperfeita por atuação dessa regra pode acontecer que alguns culpados não sejam condenados isso é um preço que o sistema de justiça tem que suportar porque é muito mais grave fazer um inocente cumprir pena do que deixar um culpado em liberdade portanto essas regras também são regras da tal cultura cívica democrática que tem que pensar em direitos fundamentais e que tem que equacionar estas coisas sob esta perspetiva não é? Ora a prova indireta que é muito usada na criminalidade económica na criminalidade financeira é importante é indispensável mas tem limites nós não a podemos levar para fora dos seus próprios limites sob pena de estarmos a distorcer as regras de prova que aliás são muito simples repare o essencial da atividade probatória dos tribunais é baseado nas chamadas tribunais criminais é baseado nas chamadas regras da experiência comum e as regras da experiência comum não são mais do que regras de bom senso certo? regras de sensatez daquilo que é inverosímil é porque não é verdade até pode ser vamos lá ver em 1 ou 2% dos casos até poderá ser mas para o processo não se pode aceitar uma tese que seja uma tese inverosímil ou uma tese com elevada probabilidade não se verificaria portanto isso são realidades com que tem que se lidar hoje fala-se muito da possibilidade de se fazer a apreciação da prova por via da inteligência artificial eu também acho que isto é um disparate quer dizer não a prova tem que ser apreciada por pessoas as pessoas necessariamente erram a margem de erro é algo que o sistema de justiça tem que incorporar e aceitar como uma realidade incontornável aterros judiciários vão sempre acontecer nós todos os dias temos a prova disso quando se aperfeiçoam mecanismos de prova a prova por ADN nos Estados Unidos vejam bem tem conseguido ao fim de vários anos de cumprimento de pena tem conseguido libertar pessoas que não se por exemplo injustamente acusadas de violação mas vem-se a descobrir por prova de ADN que não era disponível não estava disponível na altura que afinal não era isto é mais um argumento desculpe lá só para ver esta parte é importante para também se defender a exclusão da pena de morte a pena de morte é a única pena que é insustentível de ser corrigida portanto nem que fosse só por isso devia ser evitada ainda bem que falou sobre o ADN porque queria lhe dar nota que daqui a duas semanas vamos ter uma advogada norte-americana aqui no podcast de um projeto com o Innocence Project e ela o que ela trabalha é litigância quando após a condenação e que liberta efetivamente imensas pessoas exonera pessoas conseguem depois pedir a exoneração de várias pessoas face ao recurso da prova da ADN e por isso ainda bem que o mencionou porque vai ser um tema matemático vai ser o nosso próximo tema ótimo então vou ver está bem muito bem e agora vimos há cerca de dois dias a publicação do novo plano governamental sobre o plano do governo sobre a justiça e vimos ali uma vontade pelo menos num dos parágrafos uma vontade do governo em querer adaptar o Instituto de Suspensão Provisória do Processo e da Atenção Especial da BENA para que se possa aplicar com medidas de um direito premiado mais ou menos similar à delação premiada como acontece no Brasil considera que este mecanismo estes mecanismos serão benéficos e depois mesmo chegar mais a uma aproximação do plea bargain como acontece nos Estados Unidos considero não só que são benéficos como são indispensáveis não a delação premiada a delação premiada eu não gosto do Instituto acho que ele funciona muitíssimo mal no Brasil não tem grande significado agora o alargamento não tem grande significado isto é não me parece para ser mais mais claro não me parece que seja algo que nós podemos transpor para o nosso sistema jurídico preservando o respeito pelos princípios fundamentais do processo penal bom a suspensão provisória do processo é um ótimo Instituto que tem requisitos que são a meu ver demasiado estreitos e que deviam ser ampliados e depois também tem que ser mais utilizada desde logo porque é uma solução alternativa a aplicação de penas privativas da liberdade e em muitos casos pode ser preferível e suficiente do ponto de vista da prevenção geral e especial uma solução alternativa como é da suspensão provisória do processo ou como o arquivamento com dispensa de pena bom isso tem sido ensaiado sobretudo na criminalidade económica e em particular nos crimes de corrupção que são de facto crimes difíceis de provar tenho que reconhecer isso a atividade de investigação relativamente a uma criminalidade que não tem vítima tem uma vítima individualizada as vítimas do crime de corrupção somos todos nós é a comunidade em geral não é? bom e isso associado a determinados mecanismos tem a ver com os tais pactos de silêncio entre os criminosos fazem com que seja muito difícil atacar eficazmente a corrupção mas há métodos alternativos que não são só os que decorrem da delação permeada nem são sobretudo esses reparem um mecanismo que é poderosíssimo e que ainda não está a ser utilizado exaustivamente é o da prevenção do branqueamento hoje em dia o escrutínio que se faz a nível de prevenção do branqueamento é de tal maneira estreito e intenso que é muito difícil a alguém que tenha rendimentos não declarados poder utilizá-los seja para o que for porque a qualquer momento isso vai chegar ao sistema bancário e o sistema bancário estiver a funcionar como deve e a partir da Stain não tem razões para achar que não está vai acionar uma série de mecanismos de alerta de campainhas que funcionam para se perceber a origem de determinados fluxos financeiros e isto é uma forma de se fazer um ataque de flanco à corrupção que é muitíssimo eficaz se calhar é muito mais eficaz do que a delação premiada agora o direito premial de facto pode ser desenvolvido e os institutos bons que nós temos para o fazer são a suspensão provisória do processo e o arquivamento com dispensa de pena porque são enfim do nosso ordenamento jurídico estão devidamente ensaiados e estudados e portanto é uma questão de afinação dos requisitos legais e de um desenvolvimento prático de experiências da sua aplicação os acordos de sentença ou tal plea bargaining têm menos tradição entre nós o que não quer dizer que não possa ser introduzido e desenvolvido em determinados casos não vejo nada contra isso aliás esteve quase para ser acolhido agora com este com este plano anticorrupção do anterior governo chegou-se a falar nisso como sabem é uma ideia que o professor Figueiredo Dias tem defendido agora nestes últimos anos da sua produção académica tem defendido com grande entusiasmo e que eu não vejo inconveniente nenhum em que isso possa fazer aliás quando se fala em combater os megaprocessos uma das formas de combater os megaprocessos parece das mais eficazes era por um lado explorar-se a suspensão provisória do processo logo na fase de inquérito e de instrução de maneira a que o processo fosse para julgamento com menos e o objeto do processo fosse reduzido àquilo que é o essencial e que é aquilo que interessa punir efetivamente tirando de lá o que não interessa fazer uma espécie de saneamento ou de triagem em razão da importância dos factos e da sua gravidade bom e obviamente que os acordos de sentença também podem funcionar aí contribuindo para que os processos se reduzam àquilo que é essencial simplesmente é uma via que eu não tenho visto muito muito defendida com grande entusiasmo porque fala-se muito reforma-se muito e já agora que é o momento próprio vou-vos dizer porque é que aquele processo dos hemofílicos acabou por prescrição porquê? porque quando foi aprovado e entrou em vigor o código penal de 1982 o código de processo penal correspondente só entra em vigor em 1987 e portanto há ali um interregno de vários anos em que as causas de interrupção da prescrição do código penal não tinham correspondência com o código de processo penal isso só se vem a adequar anos depois e há uma série de casos não só este dos hemofílicos há casos do Fundo Social Europeu daqueles crimes de fraude na obtenção de subsídio que vão cair nesse alçapão que é criado pela incongruência que havia entre o regime penal e o regime processual penal que determinou as tais prescrições de uma série de crimes porque muitas vezes o legislador é bem intencionado e passa a vida a alterar as leis alterar leis penais e leis processuais penais é muitíssimo delicado o mecanismo das leis penais e processuais penais é uma espécie de mecanismo de relógio suíço que é outra coisa que eu gosto dá-me imenso gozo e que conheço relativamente bem e alterar uma peçazinha do mecanismo pode desequilibrar todo o funcionamento do sistema quanto mais se legisla mais complicação se está a introduzir no funcionamento do sistema depois as pessoas não se podem encaixar com as prescrições com os atrasos dos processos porque não há nada pior do que estar permanentemente a alterar estes regimes legais isso muitas vezes tem efeitos nefastos como este efeito da prescrição muitas vezes surge até não sou nada adepto de reformas de leis nós temos as leis que precisamos e no combate à corrupção não precisamos de alterar coisa nenhuma precisamos de ter uma gestão adequada dos processos mas o Ministério Público tem que gerir as investigações tem que dizer o que é essencial e o que é acessório e focar-se no que é essencial e depois eu também tenho que reconhecer isso também não é popular e os meus colegas advogados alguns não gostam de ouvir isto mas é verdade nós muitas vezes temos a tendência e isso é uma má prática de abusar de recursos e reclamações e incidentes não é? porque é muito fácil ter uma decisão condenatória recorrer e depois reclamar e depois pedir uma aclaração e depois recorrer no resultado da aclaração e por aí fora agora isto não é uma boa prática esta ideia de usar e abusar dos recursos também tem que ser combatida eu aí se calhar acho que se devia ser um bocadinho mais rigoroso acho que também é um perfeito mote para avançar para a outra questão que é o plano de governo contempla uma alteração ao código de processo penal estabelecendo o limite máximo de 72 horas para a decisão jurisdicional após a detenção permitindo que o primeiro interrogatório judicial seja realizado por mais de um juiz qual é a sua opinião sobre esta este esta intenção não só concordo com essa medida como tive a ocasião de falar dela num destes dias em que estava a sair do processo da Madeira não sei se quando é que foi para aí ao 17º dia ou 18º dia apareceram jornalistas a perguntar-me o que é que eu achava das preocupações do Conselho Superior da Magistratura sobre o atraso do interrogatório judiciado acho que são preocupações que nós todos temos mas uma das maneiras de resolver isso é pôr vários juízes a interrogar os arguídos bom enfim é uma das soluções e estou absolutamente de acordo com essa solução aliás acho que é inevitável nos megaprocessos essa solução é uma boa solução e não vejo porque é que ninguém pensou nela não é mas como veem e se olharem para trás não é preciso ir muito longe no tempo para se concluir como estava errada aquela solução de só termos um juiz no Tribunal Central de Instição Criminal e durante anos nós tivemos um único juiz no Tribunal Central depois passámos a ter dois agora finalmente temos nove juízes que são os juízes do também são os juízes da Instição Criminal do Irmoa bom e parece-me que essa solução é inevitável até porque eu acho impossível cumprir as 48 horas não sei se tem ideia de porque é que o problema surgiu perante o Constitucional pela primeira vez e o Constitucional de alguma maneira permitiu acolher essa tese de que as 48 horas são para apresentação ao juiz e não para a conclusão do interrogatório foi precisamente num caso em que havia vários arguidos que não falavam português e em que era necessário haver uma tradução por intérprete não é do decurso do interrogatório isso são fatores que atrasam não vale a pena nós pensarmos que é possível em 48 horas a pessoa iniciar o interrogatório e acabar o interrogatório só é possível se o interrogatório for mal feito isso também não queremos que não haja possibilidade de defesa agora o problema mais uma vez não está na duração dos interrogatórios está no exagero das detenções porque se vocês pensarem no caso da Madeira eu pergunto e muita gente pergunta qual era a necessidade de se deter as pessoas para o interrogatório o Ministério Público entendeu que devia fazer buscas fez buscas fez as apreensões que queria fazer agora era necessário deter os arguidos eles iam fugir não iam comparecer quando fossem notificados para prestar declarações parece que felizmente se aprendeu com a lição e em novos casos de buscas que têm sido feitas feitas com alguma espetacularidade que já não há detenções de arguidos para apresentação à primeira interrogatória porque esse é que é o problema se nós estamos a falar de criminalidade violenta de criminosos cadastrados que apresentam de facto risco sério de continuação da atividade criminosa ou perigo de fuga portanto são situações em que de facto se justifica a detenção para submissão à interrogatória e para aplicação de medidas de coação em princípio prisão preventiva ou obrigação de permanência na habitação nem todos os outros casos há aqui um manifesto exagero nas detenções porque quando as detenções se justificam mesmo a questão das 48 horas muitas vezes é impossível de cumprir basta pensar em isto dois ou três arguidos que precisam de intérprete pode não ser suficiente portanto aumentar de 48 para 72 também pode não resolver o problema o problema não está aí o problema está no exagero das detenções e eventualmente noutra coisa é que tem que haver interrogatório judicial de arguido detido para se aplicar uma medida de coação diferente do termo de identidade e residência podia por exemplo pensar-se em interrogatório judicial de arguido detido só para a aplicação da prisão preventiva e da obrigação de permanência na habitação as outras medidas ainda que tenham que passar pelo juiz não obrigariam à detenção dos arguidos em portanto o interrogatório podia decorrer normalmente com os arguidos em liberdade então são tudo soluções agora essa de ter vários juízes também parece perfeitamente razoável muito bem agora vamos para terminar o podcast dirigir-lhe a última questão se pudesse mudar alterar alguma coisa sobre o funcionamento dos tribunais ou do processo penal o que é que mudaria agora incorporando o papel do legislador essa pergunta tem uma resposta dificílima de fazer olha mas mudaria mudaria várias coisas essa de que falaram há bocadinho do direito premial e dos acordos de sentença são duas mudanças que me parece muito enfim muito interessantes e muito promissoras depois mudava outra coisa mudava um certo apego que nós temos a formalismos e a rituais inclusivamente de prova e de valorização de elementos de prova que são arcaicos e que muitas vezes são um obstáculo à ação da justiça por exemplo os crimes económicos se eu tenho uma burla numa empresa e se a empresa por si com os seus meios consegue fazer uma investigação interna e faz na maior parte dos casos faz recorrendo a prova pericial e que consegue apresentar uma participação criminal no Ministério Público bem instruída com peritos informáticos por exemplo a terem feito o exame de várias coisas peritos financeiros a terem examinado contas e com a informação toda disponível para o Ministério Público sabem o que é que acontece a uma participação que dê entrada no Ministério Público com uma instrução e prova bem feitas e feitas com meios que são caros e que o Ministério Público se calhar não consegue fazer em devido tempo o que acontece é que toda essa prova entra no Ministério Público e o Ministério Público vai reproduzi-la toda pelos seus meios porquê? porque é duvidoso que essa prova feita fora do processo possa ter valor processual isto é uma coisa que em muitos países da Europa e dos Estados Unidos já não se faz assim e faz por exemplo com que mecanismos de compliance que existem e que funcionam relativamente bem depois cheguem aos processos criminais e não tenham sequência nenhuma porque tem que se fazer tudo de novo é obrigatório ser um laboratório oficial é obrigatório serem peritos nomeados quer dizer não vão acrescentar nada as coisas já lá estão vão acrescentar atrasos havia uma uma ideia mais ou menos promissora mais uma vez na estratégia nacional anticorrupção que foi aprovada de se poder valorizar melhor em processo penal a prova obtida pelos particulares essa ideia não passou nas alterações do código de processo penal portanto continuamos na idade da pedra se quiserem para usar uma expressão exagerada mas continuamos no século passado depois outra coisa que fazia essa definitivamente era informalizar e desburocratizar se entrarem numa secretaria judicial hoje o que vão encontrar é o que eu encontrava nos anos 80 e nos anos 90 pilhas de papel amontoadas em armários de metal que têm os funcionários todos rodeados de papel por todo o lado preocupados com a fotocópia com a notificação disto com a notificação daquilo com o correio registrado tudo isso é absolutamente arcaico e devia mudar devia se intensificar o uso dos meios digitais e das comunicações digitais eu não percebo porque é que hoje nós só podemos entregar o nosso IRS online já nem ninguém entrega em papel e porque é que uma notificação de um tribunal não há de poder ser feita para o endereço eletrónico feita com toda a eficácia não é preciso o papel para a carta vir devolvida e ter que se expedir outra vez e tal não imaginam a perda de tempo que isto é a perda de recursos e o desperdício de dinheiro se calhar ali o Luís já teve essa experiência nós vamos a uma secretaria judicial folhear um processo e o processo está cheio de páginas com notificações com avisos de recepção com cópias repetidas portanto eu tenho uma pilha de 10 ou 15 volumes em que o que interessa desses 10 ou 15 volumes se podia reduzir a 1 ou 2 tudo o resto é papelada repetida mas que faz com que se perca imenso tempo e imensos recursos mas porque é que há falta de funcionários tem que andar a fazer a cartinha registada com o aviso de recepção e tem que se mandar para o correio e depois tem que se arquivar e tem que se fazer a cópia e tem que se fazer isto tem que se fazer aquilo tudo isso consome recursos e consome dinheiro e é em 2024 é completamente ineficaz completamente ineficaz e as reformas têm que passar por aí não é alterar a lei quer dizer as leis são mais do que boas não precisam de grandes alterações e mesmo a interpretação atualista que se vai fazendo delas vai permitindo resolver problemas que as leis trazem não é portanto eu gostava de ter uma reforma da justiça virada para questões práticas e que trouxesse a justiça para o século XXI atenção aí para o século XXI nós já estamos a acabar o primeiro quartel do século XXI daqui a nada estamos no segundo e se forem aos tribunais sobretudo aos tribunais criminais aquilo que encontram não é a mesma coisa que encontravam nos anos 90 não tenho a mínima dúvida disso Paulo, por acaso é interessante que um dos nossos convidados o advogado Tiago Félix Acosta também me assinou esta questão das próprias empresas quando fazem as investigações e aquilo que conseguem recolher e que muitas vezes têm recursos quase todas as vezes têm recursos superiores ao Ministério Público mas depois aquilo que recolhe não é valorado ou não tem a relevância que deveria o Tiago é um especialista nestas matérias também está como sabem na Moraes Leitão e faz muitas investigações internas aliás já fizemos os dois várias investigações internas e é uma grande frustração não só para nós como para os clientes quando se tem clientes multinacionais que estão preocupados com essas coisas e que investem muito por exemplo se eu tenho que fazer uma parícia contabilística e se isso me interessa eles fazem a parícia contabilística e suportam os custos a parícia informática é a mesma coisa e depois é frustrante ter-se esse trabalho acabado e válido tem que ser sujeito ao contraditório ninguém diz que não reparem eu não quero pôr aquilo no processo para aquilo valer como verdade absoluta agora o que é dispensável e absurdo é que o Ministério Público agarre naquilo e te faça tudo de novo porque aquilo que uma empresa com capacidade para o fazer faz em seis meses o Ministério Público se calhar não faz em seis anos e não estou a exagerar e depois queixam-se que os processos levam muito tempo a correr e tal enfim enquanto se continuar a tratar realidades como as de hoje em dia com métodos arcaicos não é do século XX não se consegue chegar a resultados eficazes sim até a aplicação da inteligência artificial mesmo para a gestão dessas notificações e toda essa gestão mais administrativa o endereço eletrónico eu acho um absurdo total existir para efeitos fiscais e não existir para efeitos judiciais qual é a diferença não é hoje em dia as pessoas têm que ter um endereço eletrónico que seja público e que seja a sua caixa de correio isso facilitava imenso e poupava imenso dinheiro depois investe-se em porcarias que não interessam para nada em burocratização pura e ineficiente em vez de se gastar o dinheiro em coisas mais interessantes porque os sistemas informáticos dos tribunais também funcionam mal claro porque não há dinheiro para modernizar os sistemas e para se comprar papel as duas coisas não chegam portanto vamos sempre bater ao mesmo ponto que é má gestão de recursos disponíveis problema da justiça é esse não é outro certo não é não é mais nenhum muito bem estamos em cima da nossa hora eu já passei um bocadinho para lá não é tem alguma pergunta final ou não já acabamos é só para concluir e agradecer imensamente tínhamos muito mais perguntas mas as que fizeram fazemos outro acho que falaram exatamente acho que mencionámos já foram as fundamentais ótimo muito bem mas quando quiserem fazermos outro estou disponível para isso se tiverem paciência é para me ouvir não é mas isso com todo o gosto está bom muito bem aqui estávamos a ser um bocado economistas a gerir recursos escassos até um bocado escassos e tínhamos que afunilar as questões e agora agradecer-lhe imensamente pela disponibilidade pela exposição bastante elucidativa e das experiências que teve ao longo da vida com certeza vão ser uma mais-valia para os ouvintes do nosso podcast portanto agradecer-lhe e espero que os nossos ouvintes tenham gostado deste episódio e que nos acompanhem nas nossas redes sociais muito obrigado tchau